A revista Ciência e Natura do Centro de Ciências Naturais e Exatas está realizando uma chamada especial para artigos. Os interessados têm até o dia 30 de novembro para enviar um e-mail através do endereço que aparece na sua tela com o nome do provável título. Já os títulos devem se enquadrar nas áreas da Biologia, Química, Física, Matemática, Geografia, Geossciências, Meteorologia e Estatística. O prazo final para o envio do artigo é até o dia 15 de janeiro de 2014. Informações pelo telefone 3220 8735. Vivian Jorge para a TV Campus.